Fala pessoal, Raquel Educação Canina. Mais um episódio de Pergunta do Dia hoje. Hoje a gente vai falar sobre um caso interessante de um cachorro que foi resgatado na China e teve pouca interação social. Vamos ver como é que é essa história, tá? A pergunta foi, boa noite, boa noite. Tem uma cachorra que resgatei da China e lá, como era muito restrito, tudo até os 7, 8 meses dela, ela não tinha muito contato com outros animais e outras pessoas. Logo que voltamos para o Brasil, começou a pandemia, ela ficou muito tempo em casa. Há 6 meses saiu com ela, mas ela tem muito medo de outros animais, pessoas, crianças, barulhos fortes e principalmente de fogos de artifício. Ela consegue obedecer todos os comandos de sentar. Ando com ela sem colher a maior parte do tempo, porque ela obedece. É uma cachorra super dócil, o problema dela é o medo. Como você poderia me ajudar com isso? Se sim, quanto ficaria? Eu estaria disposta a fazer uma parceria também. Aguardo o retorno. Querida, vamos falar sobre o seu caso primeiro, tá? O que mais me chamou a atenção na sua pergunta é... Primeiro, não é uma questão dela ter... Ela não teve interação social, vamos dizer assim. Na primeira fase da vida dela, ela ficou muito tempo restrita. Você falou que o problema maior dela é... Ela tem medo de pessoas, de barulhos, de gente estranha, de outros cães e assim vai. Como que você pode andar com uma cachorra assim na rua sem coleira? Então, assim, existe uma diferença grande entre ela ser uma cachorra dócil e você ter parcialmente o controle dela. E isso é uma coisa. Outra coisa é você navegar com ela em ambientes sociais, levando em consideração que ela tem esse medo e essa inabilidade ainda de lidar com situações como essa sem guia e sem coleira. Eu tô te chamando a atenção em relação a isso porque eu conheço de perto casos de cães que morreram atropelados exatamente por esse motivo. Se você tem total controle dela, qual o problema de você colocar a coleira e a guia? Eu falo isso pra todas as pessoas que gostam de andar com cães soltos, tá? E você não tem 100% o controle dela, senão ela não teria esse medo das coisas, tá? No momento de pânico, ela pode sair correndo e ir pro meio da rua morrer atropelada. No momento de pânico, ela pode ser atacada por outro cachorro, ela pode se enfiar embaixo de um carro e ser amassada por um pneu, ela pode entrar embaixo de um carrinho, de um vendedor, de alguma coisa. Eu poderia lhe botar uma lista enorme de quantas coisas poderiam dar errado nessa situação, tá? Medo e insegurança são coisas que precisam ser trabalhadas com controle. É uma exposição social controlada, aonde você advoga pelo seu cão e ao mesmo tempo você aprende a expor ali a cenários diferentes e corrigir ele quando ele tem rações de medo explosivas demais, tá? Se a sua cachorra tem uma ótima fundação de obediência, não tem motivo nenhum pra você não colocar uma coleira e a guia dela. Eu sempre faço essa pergunta. Pra mim não faz sentido se o seu cachorro é super obediente e tranquilo, porque se ele é assim, ele não teria problema nenhum em pôr uma guia no pescoço e caminhar com você. E quando a pessoa fala isso pra mim, isso me diz muito sobre essa situação do controle. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, quando você sai com a sua cachorra, coloca uma coleira aqui, tá? O medo, principalmente de fogos de artifício, é uma coisa que pode te pegar de surpresa. Aqui em São Paulo, principalmente, vira e mexe, tem jogo em qualquer lugar do Brasil, as pessoas se empolgam, fazem barulho na janela, batem panela, gritam, soltam fogos a qualquer hora do dia. Se a sua cachorra ouvir um barulho desse no meio da rua, ela vai continuar andando do seu lado? Se ela continuar, ela não tem tanto medo assim. Se ela tem, ela vai sair correndo. Quando ela sair correndo, o que você vai fazer? Não coloque a vida da sua cachorra em risco, de verdade, tá? Se você quiser ajuda, entre no meu, ajuda presencial, entre no meu site educaçãocanina.org, você vai ver todos os detalhes sobre o meu atendimento. Você pode contratar quem você quiser. Se você quiser me contratar, tem lá o meu serviço, como tudo funciona. Mas medo e insegurança são coisas que a gente trabalha com protocolos diferentes. Tem situações específicas. Então, quando eu falo de corrigir o medo, eu vou dar um exemplo pra você, tá? Primeiro, você falou que ela não teve muito contato com pessoas e outros cães. Ela não precisa ter contato físico no sentido de interação com outros animais e outras pessoas. Mas ela precisa poder transitar em ambientes onde esses elementos existem. Então, quando a gente fala de cães inseguros, se eu tenho um cachorro que tem medo de outros cachorros, eu não faço questão que ele interaja com outros cachorros. Eu não quero que ele interaja com outros cachorros. Eu quero que ele saiba andar numa calçada onde passa eventualmente um outro cachorro e eu quero que ele ignore o outro cachorro. Isso é o que eu preciso, tá? Eu não sei se você tá tentando forçar uma interação com ela em outros cães ou forçar uma interação dela com outras pessoas. Lembre de uma coisa, tá, gente? O cachorro doméstico, o cão companheiro que a gente tem, ele é seu cachorro. A família dele é você, o grupo dele, a matíria dele, como você quiser chamar, é você, o seu núcleo de família. O cachorro educado é aquele que sabe te acompanhar em lugares diferentes sem causar problema. Essa interação que as pessoas continuam buscando entre os cães, com pessoas estranhas, com outros animais no meio da rua, isso não faz sentido pro cachorro, tá? Principalmente se você tem um cachorro que já tem esse grau de insegurança enraizado. Então, não force isso. O que, quando eu falo da correção, onde é que a correção entraria? Exemplo. Eu tô andando com um cachorro extremamente inseguro na rua. Tem vindo, tá vindo outra pessoa na minha rua, nessa calçada. Eu tô vendo que a outra pessoa tá com um cachorro relativamente ok, sob controle, tá? Tô falando de um cachorro completamente desesperado. Se você estiver falando de um cachorro fora de controle, eu vou atravessar a rua. Mas, vamos supor que o cachorro que vem na minha direção seja um cachorro relativamente sob controle. O meu cachorro viu esse outro cachorro. A primeira reação do meu cachorro, se à distância o meu cachorro tenta fugir dessa situação, eu vou corrigir aqui. Por que que eu vou corrigir? Porque ele saiu da posição que eu pedi. Então, o que que eu tô cobrando dele? A posição. Não tô cobrando que ele vai interagir com outro cachorro, eu tô cobrando que ele continue nesse mesmo lugar. Porque eu sou responsável por advogar pelo espaço dele. Eu garanto que o outro cachorro não vai chegar aqui. Ele não precisa fugir. Essa é aonde a correção entra. Outro exemplo. Se eu estiver num restaurante com o meu cachorro, eu vou almoçar e meu cachorro tá deitado no chão do meu lado. Na mesa do meu lado, chega uma outra pessoa com outro cachorro. Esse outro cachorro começa a latir. Meu cachorro começa a ficar com medo e quer sair da mesa. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou corrigir e vou trazer ele de volta pro deita. Porque o deita é o que eu estou cobrando dele aqui. Veja que em momento nenhum, eu tô tirando o meu cachorro da situação onde eu coloquei ele e colocando ele pra conhecer outro cachorro. E eu também não estou deixando o outro cachorro estranho vir no espaço dele. Se essa tentativa surgir, eu vou bloquear. Eu vou chegar pro dono desse cachorro e falar, não, tira o seu cachorro daqui, eu não quero essa interação. Isso aconteceria num restaurante, isso aconteceria numa caminhada, em qualquer outro lugar que eu estivesse, tá? Fogos de artifício. Normalmente isso acontece quando o cachorro tá em casa. E eu suponho, pela sua pergunta, que você não usa a caixa de transporte. Cães que têm medo de fogos, quando essa situação existe, você tem que colocar o cachorro num lugar onde ele se sinta bem. E esse lugar não é você, não é seu colo, não é nada disso, tá? Esse lugar é a caixa de transporte. Esse cachorro inseguro se adaptou super bem, eles gostam até demais da caixa de transporte. Isso se torna um lugar tranquilo pra eles. Eu tenho um exemplo aqui em casa, a Ema tem medo de fogos e artifício também. E quando tem fogos, tem jogo de futebol, esse é o lugar onde ela vai. É aqui que ela fica. Ela não late, ela não treme, ela não chora, ela fica ali. Agora, se eu deixar ela solta, ela absolutamente vai entrar em pânico. Então, eu preciso dizer pra ela o que ela tem que fazer. Se ela não tivesse a caixa, eu ia ter que manter ela no place junto comigo o tempo todo. E eu tô ocupada com outras coisas, e num momento como esse é muito mais fácil e mais confortável ela ficar na caixa, tá? Tem muita coisa envolvida no trabalho de insegurança. Se vocês acompanharam o treinamento da Bela, a Bela foi pra casa hoje, a Bela é uma cachorra insegura até um certo ponto, que tem um histórico de dois anos de briga com a outra cachorra da casa dela, que é a Pã, que tá aqui. Eu trabalhei muito em exposição social controlada com a Bela, se vocês perceberem. A primeira vez que eu saí com ela e com a Lúcia, a Bela não queria muito chegar perto da Lúcia, e a Lúcia também não queria muito chegar perto dela. Depois, vocês vão ver que eu caminhei com ela com a Kika, caminhei com ela com a Lúcia de Louvo, eu caminhei com ela com a Pã várias vezes. O que que eu cobrei dela? A posição. Eu não cobrei que ela interagisse com as outras cachorras. Eu não cobrei que ela fosse cheirar e brincar. Eu cobrei a posição que eu cobraria dela individualmente. E eu garanti que nenhuma das outras cachorras que eu coloquei do lado dela chegou perto dela o suficiente pra incomodá-la. Esse é o ponto dos cães seguros, tá, gente? Por isso que eu acho que às vezes as pessoas pensam, ah, eu não vou corrigir porque ele já tem medo. Não, não. Você tem que corrigir o medo, ou aquela resposta impulsiva que o cachorro tem de porque eu tô com medo, eu tenho que sair correndo. Versus eu tô com medo, eu tenho que contar com minha mãe, ou meu pai, ou quem tá me guiando aqui. Essa pessoa vai me dizer o que eu tenho que fazer. E normalmente vai ser ou continuar andando comigo, ou ficar parado, ou ficar quieto em algum lugar. Você não vai fazer isso com a sua cachorra solta, tá? Isso aí exige uso de equipamento de treinamento, eu faço bastante trabalho com cola eletrônica, com os meus cães aqui, com os cães que passam por treinamento aqui. Então, se você assistir os vídeos, você vai ter uma noção de como é de novo, tá, gente? Prestem atenção nos vídeos na prática. Muitas das respostas que vocês querem estão nesses vídeos. Eu aprecio e adoro o fato de vocês gostarem desses vídeos que eu sento e falo e respondo as perguntas de vocês. Mas muitas dessas respostas estão na prática nos vídeos que eu faço de treinamento com os cães. Prestem atenção no que eu tô fazendo. Eu faço questão de explicar o que eu tô fazendo pra isso, tá? Pra vocês verem como isso é importante. A Bela foi um excelente caso de insegurança pra vocês assistirem. Apesar dela ter uma boa fundação já, ela é uma cachorra insegura. Então, foi muito legal ver o progresso dela aqui. Quem viu, que se vocês não viram, eu tenho um playlist dela na minha página do Facebook e tenho um playlist dela no meu canal do YouTube. Vejam esses vídeos. Vale a pena vocês assistirem, tá? Mas, querida, se você não sabe por onde começar, chame o meu profissional. Se você quiser me ajuda, entre no meu site, educaçãocanina.org, programa de treinamento. Você vai ver como tudo funciona, tá? Mas, por favor, pare de andar com a sua cachorra solta na rua. Não ponha a vida dessa cachorra em risco. Principalmente uma cachorra que tem pouquíssima experiência social como a sua, tá? Você tá correndo um risco enorme e nunca acha que você tem total controle do cachorro. Ninguém tem. Ninguém tem. E por mais que você se sinta segura e ache que ela é boazinha, se ela é tão boa assim, por que você não põe uma guia nela? Prove pra você mesma que ela é tão boa assim. Põe uma goleira nela, uma guia nela e saia com ela na rua. Você vai garantir que ela vai voltar inteira pra casa, tá? Não jogue os dados com a vida do seu cachorro. Ela absolutamente não tá pronta pra isso. E todo dia que você sai com ela na rua solta, você corre o risco de voltar sozinha pra casa. Não faça isso com o seu cachorro, tá? De novo, se você precisa de ajuda, não hesite de entrar em contato comigo. Meu site é educaçãoclina.org, tá? Então, tem bastante informação lá se você quiser saber sobre os treinamentos, as consultas em casa, as aulas em casa, o treinamento intensivo, tá tudo lá. Tá bom? É isso, gente. Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.